Rika e Ellen, na Suíça, arrasaram nas compras. Os maridos que se cuidem, cartão vai vir altíssimo. No que diziam, tô de cropped e reagir. Porém, gente, não tô passando frio. Por quê? Tô com 50 camadas embaixo de roupa. Com blusa, tô com a segunda pele, tô com... Tô com todos os guedes. Ó, minha gente, a árvore que eu encomendei pra o Natal desse ano lá em casa. Já mandei tirar, vou levar. Capaz, viu? Gente, olha aqui que a gente vai comer cafezinho da manhã. Ai, que lindo! A embalagem dele é o... O Jornal, New York Times. Olha, nossa. Aqui nessa barraquinha perto do hotel, eu adorei. Gente, que delícia, viu? O hot dog é aprovado e não é caro. Não é caro. Ou, converteu. Porque, minha amiga, nossa moeda tava desvalorizada, né? Então, você bota o franco mesmo, seis, seis, pronto, é caro. Sobre começar o dia no hot dog e já no vinho. Amiga, eu amei que você é parceira, você é das minhas. Vamos ver quem vai aguentar. Eu acho que eu derrubo você em dois palitos. Vai, eu sou muito forte. Eu sou muito forte. Sobre isso, entendeu, minha gente? É de jejum, de café da manhã e vinho. Gente, eu tô amando que rica é parceira. É parceira nas biritas tudo. Você realmente aguentou. Olha, vamos ver até o fim da viagem. Estou fazendo, velho. Foi feito pra mim essa decoração. Gente, aqui também do lado do hotel, olha o que tem, vermelho. E detalhe, olha a decoração vermelho. Uma pata de caranguejo, sério. Foi feito pra mim. Abrão, eu quero um presente. Uma panela? Sopa de tomate. Eu nunca tinha ouvido falar de sopa de tomate. É muito bom. É bom. Eu gostei. Você tem que ir lá em casa pra provar do Ed. Eu quero provar do Ed. Combinar, que eu fui em São Paulo sem minha visa, viu? O Lucas tá aqui com o mesmo prato que eu, o Carlinho, tá na carne. É o quê? Ah, você também tá com a carne, né? Ó, Abrão, o teu é macarrão assim, puro, é? Misericórdia, fiquei com... Entra essa carne aqui é tudo. O Lucas tava com... Amigo! Aí, gente, agora é na hora do almoço. A gente pediu aqui mesmo no hotel, tá? Eu pedi um alho e óleo com filézinho, ó. Ele agora vai colocar um pouquinho de queijo. Ah, thank you. Thank you. O aparelho tá linda, mas eu tô com medo de secar. A Zão pediu aqui, ó, um molho pomodoro. Olha ela aí, um supiê de tomate. O Lucas, molho pomodoro com filézinho. Amigo, tá bom esse prato, né? Tá bom? Agora só falta a pimentinha pra ficar melhor. Eita, agora vai, viu? O Carlinhos pediu uma boloezza. E o Otto pediu a boloezza também. Boloezza. Chogo. De um lado e do outro ali também. É pequeno aqui, gente. Agora, muito concentrado, assim, com lojas, restaurantes, hotéis, ó. Olha que legal. E a paisagem é um... A parte, né? Olha que lindo isso aqui, ó. Aí, ó, passeando, gente. Olhando as lojas. Hoje é dia de compra aqui. Por isso que eu não tô mostrando muito, porque... Também não é a minha... Minha parte preferida, não. A parte de compra não é a minha, não. Mas, assim, muitas lojas do centrinho aqui. Muitas coisas. Olha ela aí, ó. Editando as fotos dela. O que é, Zão? Editando as fotos. A Zão não achei ainda. Já postou? Já postou? Não consegui achar uma missa. Não postou nada ainda. Não tá uma missa aí. A Zão. Olha esses tricôs. E eles são revestidos, né? Tipo, de frio mesmo. Real. Agora, eu achei mais caro do que no Brasil, viu? Pra ser sincera, em relação a preço. É mais caro do que no Brasil. Olha esse aqui, gente. Sério. Isso aqui dá pra usar na vida real também. Esse aqui tá muito perfeito. Tem mais em cima. Meu Deus. Eu vou chorar. A gente veio aqui na Prada, aqui em frente do hotel. Olha esse estampo. Que coisa mais linda. Tem várias peças com ela. E ela é dessa coleção nova. E isso eu acho exclusivo aqui. Pra essa área de esqui. Porque eu não vi no Brasil. Gente, não vou dar spoiler. Mas eu encontrei o meu look de esqui aqui. Sério. Eu vou comprar ele. Porque eu... Tipo assim. Cara, eu tô apaixonada. É a Prada daqui. É a Prada mais linda que eu já vi na vida. Gente, eu tô falando pra vocês que a Prada daqui tem tudo. Olha isso aqui. Essa botinha, inclusive, é a que eu tenho. Ela tem outras cores aqui. Eu nem sabia que tinha nessas cores aqui, ó. Tem essa verde militar. A preta é a que eu tenho, né? Tem ela vermelha. Tem ela nessa cor aqui mais nude, né? Mais bege, assim. E tem a branca. A branca eu já tinha visto também. Mas essas aqui eu nunca tinha visto. E tem ela a opção de pelinho por dentro, ó. Tá vendo essas aqui? É tipo o pelinho por dentro pro frio. Também nunca tinha visto. A louca do brilho. Já chorou nesse sapato aqui, gente. Olha isso. Igual da minha bolsa. Misericórdia. Mas eu vou me segurar aqui. Já deu, já deu. Deu aqui. Nossa senhora, deu não. Zão, será que é presente? A gente tá mais rodando aqui hoje pra fazer umas comprinhas. Porque amanhã a gente vai esquiar. E a gente não tem um look de esquia ainda, né? Ah, amiga. Quer dizer, não tínhamos. Não tínhamos. Agora temos. Gente, eu tô chocada. Abafado. Eu não vi ninguém usando essa amiga. É amiga inédita o meu look, não é? Gente, vocês vão pirar. Vocês vão pirar. Olha... Não, você também tá, viu? Não, da L e da Chiquerno. Gente, deixa eu falar. Aqui tem toda a loja da vida. Eu tô chocada. É muito assim. Todas, todas, todas. Sem machucar. Gente, olha essa bolsa furtacor aqui da Viviton. Furtacor. Nunca tinha visto. Coisa mais linda. Olha a alça. Amigo, tua cara, viu? Eu não sou a barra. Fica francos. Aí você multiplica por seis. Mais ou menos. A conversão é essa. Igual aquela outra bota também de amarrar. Que eu fiquei falando que parecia um saco da Prada. Você vê que tá na moda, né? Porque todas as marcas têm um modelo assim. Eu prefiro essa daqui. Que linda essa Louis Vuitton de pelinho. E esse óculos aqui, gente. Muito perfeito. E ele vem com duas lentes. Amiga, maravilhoso. Amei, né, linda? Ainda bem que o Lucas comprou. É, que a gente vai pegar emprestado. Melhor coisa. Deixa eu falar pra vocês. Minha pressão baixou aqui. Fiquei sem fôlego. Porque aqui tem muito... As ruas são todas enladeiradas. Então é muita ladeira. Muita escada. E é íngreme, né? Assim, então... E a altitude é alta. É, altitude é alta. Enfim. É uma... Enfim. A altitude é alta. É isso mesmo. Eu fiquei sem ar. Quando eu subi um monte de lança de escada. Com máscara, né? Tipo... O que? Eu já fiquei assim, ó. Zonza. Sério. Recuperando agora. Fazer uma comprinha pra ficar bem. Encontrei uma loja aqui que tem tudo da Perfect. Que é uma marca que a galera tá usando muito, né? Pra esquiar. Essa marca aqui, ó. Perfect Moment. E aí tem várias coisas legais. Esse macacão. Comprar uma jaqueta. Agora estamos andando aqui. Porque tudo faz andando aqui praticamente. Tem que ter tudo muito perto. A gente vai jantar. E aí a gente tá indo até o restaurante aqui. Olha aí. Ó. Hora do sino, ó. Gente, é tanta roupa que a gente usa que dá preguiça de experimentar, fazer compras. Mas vocês não entendem, não. Essa aqui são duas calças. Essa é a camada de baixo. Agora eu vou experimentar. Sabe aqueles macacões? Eu acho lindo pra neve. Eu não quero essa cor. Eu quero uma neon. Uma cor mais forte. Então, vou provar esse aqui que é o único que tem meu tamanho. Porque as cores que eu gosto tá na vitrine. Vou mostrar pra vocês. Minha Nossa Senhora dos cartões de crédito. A fatura faz o que, amiga? Amiga, você é bloqueada por fraude. A fatura grita.